Também aproveitei a oportunidade para entrevistar Luiz Gambim, diretor comercial da DAF, que contou um pouco mais sobre o novo lançamento. E o Bahia Motor está aqui com o Luiz Gambim, ele é diretor comercial da DAF, e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre o novo lançamento, o caminhão CF. Gambim, quando o caminhão chega nas concessionárias para comercialização? Bom, os nossos caminhões da linha FACAR GR7, eles chegam em nossas concessionárias na primeira semana de fevereiro, onde os nossos concessionários terão a oportunidade de testar os nossos caminhões e ter o primeiro contato, justamente para reconhecer os pilares que a DAF quer entregar para o motorista, como o motorista em primeiro lugar. Conforto, qualidade, um caminhão com muitas robustez, que com certeza vai entregar um ótimo custo operacional. A DAF produziu caminhão pensando no caminhoneiro, né? Como você falou, o cliente em primeiro lugar. O que o cliente pode esperar da DAF com sua assistência? Os nossos clientes estão acostumados com os nossos caminhões. A DAF sempre prega muita qualidade em um caminhão robustez. E no CF, RIGI não foi diferente. Nós fizemos toda a tropicalização desse caminhão para as estadas brasileiras. E eu tenho certeza que os motoristas vão encontrar muito conforto, desde uma geladeira, que é uma novidade para esse segmento, uma cabine com amplo espaço, com uma visibilidade incrível e uma dirigibilidade desse caminhão maravilhosa. Então vai encontrar muito conforto e qualidade. Qual tipo de setor o CF foi produzido para atender? Nós temos um foco, nossa estratégia de marketing, nesse primeiro momento, é atuar em clientes autônomos e pequenos produtores. Aqueles clientes que realmente valorizam o conforto, conseguem valorizar que realmente o caminhão entrega um custo operacional de excelência. Esse é o nosso foco nesse momento. Trechos de médias e longas distâncias, onde realmente o cliente tem uma produtividade muito maior. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri